Música Música O que é isso? 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 Durante essa semana a gente viu um acontecimento que tem muito a ver com o nome da banda. O nome da banda é Positividez. Já falei. E o começo desses dias começaram a ter essa feira com aquela desgraça pra gente. Amiga, é o começo dos dias positivos. O que é isso? 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 Que é isso? É agora? Rock na Theia! Ótпão! Na Tho wonder! Essa é mais uma daquelas para vocês que saem lá. Essa é um pra curou! Ela é aquela do organizador Isso é mais do sessin do que o whisky adorou nosso país. Caraca! Vai sair! Vai sair! Lá, lá, lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?